Ele era uma pessoa diferente das outras que eu conhecia. E eu não estava acostumado com isso. Eu lembro que uma vez ele perguntou para mim se eu tinha interesse de aprender uma profissão. Eu estava sendo ensinado sem perceber. Minha vida lá em Senador Camará, um bairrozinho da Zona Oeste do Rio de Janeiro, foi uma vida humilde. Eu morava lá com a minha mãe, eu infelizmente não tive a oportunidade de conhecer meu pai. Eu vivia lá soltando pipa, jogando bola. Minha vida era uma vida, vamos dizer assim, feliz, alegre. Eu passei a ter um convívio maior com a minha avó depois que a minha mãe não pôde cuidar de mim. Quando eu tinha quatro anos de idade, a minha avó me pegou para ficar com ela, para poder cuidar de mim. Então, o Tuninho, o Tuninho era um rapaz, né, que morava na frente da nossa casa, na casa da minha avó. E ele era um cara muito divertido, né. Toda vez que eu tinha contato com ele, ele sempre estava fazendo alguma brincadeira, sempre estava descontraindo, né. E eu lembro que ele tinha uma marcenaria nos fundos da casa da tia dele, né, a dona Maria. Ele era uma pessoa diferente das outras que eu conhecia. As pessoas que eu conhecia falavam palavrão, né. Eu nunca via, escutava ele falando nada disso, né. E ele tinha, assim, um comportamento extremamente gentil, né, com as pessoas. Eu lembro que uma vez ele perguntou, né, para mim se eu tinha interesse de aprender uma profissão. E eu, nossa, claro, né. Eu falei, poxa, eu tenho muita vontade. E aí eu lembro que ele conversou com a minha avó, perguntou à minha avó se ela permitiria que eu pudesse frequentar lá a marcenaria dele para aprender, né. Eu morava ele nos fundos da casa da tia dele, né. E é claro que minha avó tinha a preocupação de deixar uma criança, né, que eu tinha 12 anos só, né, na casa de uma outra pessoa. Essa foi uma coisa que ela permitiu, porque lá tinha a dona Maria, tinha o seu Nelson, e eles sempre estavam por ali. Então, essa foi uma grande oportunidade, assim, para mim. O meu primeiro dia de trabalho foi, assim, foi um marco, né, na minha vida. Porque, na verdade, era o início de uma história, né, que eu pretendia construir. Estava bem ansioso, né. Na verdade, eu cheguei lá, eu morava na frente da casa dele, mas eu já fui bem cedo para lá. Eu queria ser aquele funcionário padrão, que chegava na aula. Eu nem sabia, na verdade, quanto eu ia ganhar, mas eu sabia que eu ia ter um salário. Já era uma grande expectativa mesmo, para mim. Mas quando eu entrei lá, foi, assim, um mundo novo, né? Eu comecei a conhecer ferramentas que eu nem sabia que existia, como formão. Eu não sabia que formão era uma ferramenta aqui, bem afiada, inclusive, que trabalha madeira. Tinha lá uma serra de mesa, né, aquelas serras que eram perigosas pra caramba. Eu lembro que ele falou assim, ó, aqui você não vai mexer, não, porque isso aqui você pode perder a mão. E aí eu, ali eu já fiquei, aí eu não vou mexer. Tinha uma serra, uma serra-copa, que eu botava na máquina de furar, e aquela serra, ela fazia os trabalhos na madeira bem redondinho, porque ali eu lembro que eu fiquei encantado, né. Eu sempre quis saber como é que se fazia uma coisa tão certinha, redonda na madeira, né. Eu já queria ser marceneiro, já queria fazer móveis e tudo. Sempre que eu falava alguma coisa, sempre que eu fazia alguma coisa inadequada, né, ele me chamava a atenção. Isso foi, pra mim, assim, foi um aprendizado, porque eu não tava acostumado com isso, né. Por eu passar a conviver com ele praticamente diariamente, eu passei a, na verdade, começar a fazer as coisas que ele fazia. Hoje eu vejo, né, hoje eu tenho entendimento sobre cidadania. O Tuninho, ele era um cara cidadão. Eu não vi o Tuninho com atitudes negativas. Ele sempre tava ensinando algum princípio, alguma coisa relacionada a ter bom comportamento. e eu, como eu falei, né, eu tinha alguns costumes, né, de, por exemplo, todo doce que eu comia, toda bala, toda fruta que eu comia, eu jogava as coisas no chão. A marcenaria, ela era cheia de detritos, mas era de material, né, pó, né, que a gente lixava, pedaços de madeira. Então eu olhava aquilo ali, eu falava, se eu jogar um papelzinho aqui a mais, não vai fazer diferença. Mas eu lembro que toda vez que eu jogava um papel no chão, o Antônio ia lá, falava comigo, olha, quando você come alguma coisa, joga o papel no lixo. Não tem a lixeira ali, ó, tá logo ali, é só você esticar a mão, não vai cair a sua mão. Mas sempre de maneira bem tranquila, né? Mas, apesar desses, dessas, desses ensinamentos dele, eu continuava desleixado, né? Toda vez que eu comia alguma coisa, já era um hábito, né? Eu fazia aquilo com muita frequência. E chegou, eu lembro que uma certa ocasião, né, acho que o Tuninho, ele ficou assim, pô, eu falo, falo, falo com ele, ele não aprende, eu vou fazer de outra forma. E ele falou pra mim assim, olha, tá vendo aqui, ó, todos esses papéis aqui, todo esse lixo, eu catei de todas as vezes que você jogou. Então toda vez que você jogar um papel no chão, eu vou descontar 10 centavos do seu salário. Eu vi que ele estava me ensinando, é uma coisa importante, e ele achou uma maneira de me ensinar obrigado, né? Ele me obrigou a aprender, na verdade, quando ele mexeu no meu bolso. Então, a partir daquele momento, eu passei a não mais jogar nada no chão, tudo que eu comia, eu guardava no bolso, ou então procurava uma lixeira, porque eu não queria mais perder dinheiro. Aquele dinheiro era importantíssimo para as minhas pretensões futuras, né? Então, isso foi uma coisa muito boa. que eu, obrigatoriamente, aprendi de maneira bem, acredito eu que, de uma maneira bem inteligente que ele usou. E aí eu comecei a perceber que tinha alguma coisa de religião por trás disso. Então esse foi o primeiro contato que eu tive assim com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Mugias, porque eu quis conhecer a Igreja. Então o Antônio nem me falava sobre essas coisas, né? Eu aprendi muito sobre a palavra de sabedoria, que é como a gente pode cuidar melhor do nosso corpo, né? É um ensinamento da Igreja que ensina a gente a não fazer uso de certas substâncias que fazem mal para o corpo. Quando ele falou sobre uma coisa chamada livre-arbítrio, que as pessoas poderiam ter liberdade de fazer suas próprias escolhas, e também com relação aos mandamentos, eu não sabia o que eram os dez mandamentos, né? E o Toninho falava sobre cada mandamento. Todos esses princípios ele ia introduzindo e ia falando comigo de maneira muito tranquila durante o trabalho. Então era uma coisa assim meio que normal, meio que cotidiano. Eu estava sendo ensinado sem perceber, mas aquilo fazia tanto sentido para mim. E eu lembro uma vez quando ele falou sobre o plano, que era o plano de salvação de Deus. Eu quero saber sobre isso. Então ele pegou um pedaço de madeira que tinha lá na mercenaria, um pedaço de madeira qualquer, e ele começou a fazer alguns círculos, começou a botar nomes naqueles círculos. E eu lembro que o primeiro círculo era o mundo pré-mortal, não fazia ideia do que era. Nascimento, aí vida terrena, aí morte, mundo espiritual, e ali do mundo espiritual a gente ia para outros lugares que eram chamados reinos, né? Reino Celestial, Reino Terrestrial e Reino Telestial. Ele foi me explicando o que era cada uma daquelas coisas. Eu sentia que aquilo era a verdade. Quanto mais ele falava, mais eu queria saber. Quando ele me falou que todo mundo ia ressuscitar, que eu ia morrer, mas eu ia ressuscitar, assim, eu fiquei muito feliz, porque eu sempre achei assim, a morte acabou. A igreja de Jesus Cristo dos santos últimos dias é a igreja que ensina coisas que eu sempre quis saber. De onde que eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde que eu vou. Então, eu desejei me batizar. Então, eu comecei a ter um conhecimento mais aprofundado das doutrinas da igreja, dos princípios, e com pouco tempo de igreja, eu já era um líder jovem. Aí eu recebi o convite para fazer uma missão de tempo integral. Eu fiquei dois anos lá em São Paulo, pregando o evangelho diariamente. E foi um dos melhores momentos da minha vida. Eu tenho certeza que todo o sucesso que eu tive na missão e depois com os chamados na igreja que eu tive foi porque o Tuninho, ele teve teve a generosidade de poder pegar um jovenzinho ali que humilde, né? Eu tinha perspectivas de vida, de ter uma família e tudo, mas eu não imaginava que eu ia realizar coisas tão maravilhosas. Eu fui bispo da igreja que eu fui batizado. olha que benção. Eu jamais ia imaginar com algum bispo. Tuninho foi o anjo, né? Que Deus colocou na minha vida. E hoje a minha preocupação, eu vivo tentando copiar isso, tentando ser um exemplo para os meus filhos, tentando ser um exemplo para os jovens da igreja. É claro que eu tenho um monte de falhas, né? Eu sempre falo lá em casa que a minha esposa é a pessoa que sabe mais de mim, né? E a gente se mostra dentro do lar, né? Eu procuro viver em casa, o que eu vivo na igreja, o que eu sou no trabalho, o que eu sou com as pessoas da minha comunidade. Eu procuro isso. Eu todo dia, quando eu levanto de manhã, eu só tenho vontade de agradecer a Deus. Às vezes eu fico com vergonha, de verdade. Fico com vergonha de pedir alguma coisa. Porque eu sou tão abençoado. Eu tenho... As pessoas que me conhecem sabem que eu tenho sempre uma atitude muito positiva das coisas. Eu nunca me apavoro. E eu, assim, eu sei que esse fato de eu nunca me apavorar com nada são os ensinamentos que eu recebi. Desde lá da infância, desde lá do Tuninho, até as coisas todas que eu vim passando, com muita gratidão, com muita humildade, de verdade. Eu procuro conduzir isso de maneira muito tranquila, procurando seguir os exemplos das pessoas boas que viveram comigo. Nenhuma delas foi o meu grande amigo, o meu herói, Tuninho. 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 Obrigado.